Fala galera, aqui é o Habit do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal Este joguinho chamado Epic Race Dos mesmos criadores de Fun Race 3D e Run Race 3D Esse jogo maneirão promete muito sucesso Porque ele é da empresa Good Jobs Que é uma das empresas que faz os melhores jogos de celular E seguinte, é a primeira vez que eu estou jogando A primeira vez, acabei de baixar o joguinho e vou jogar com vocês Eu não sei nem como que joga Então se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho de notificações Para receber todos os vídeos que eu postar Bora dar um play e bora jogar Bora lá Seguinte, beleza? Eu sou o Abiabuti e sou contra um amiguinho Vamos lá Segura... Caraca, foi, foi, foi Tá, eu tenho que segurar na tela do celular Virou, foi Correu, correu, beleza? Vamos completando a primeira fase do joguinho Beleza, completei a primeira fase em primeiro lugar Então até agora eu só precisei segurar na tela do celular, beleza? Com o tempo eu entro aqui na lojinha e vou conseguir comprar outros players maneirões Vamos lá, vamos para a próxima fase Eu, a Bela, eu contra a Bela, beleza? Foi, começou Vai lá, vamos continuando, velho Ele parou e eu continuei Acelera, agora eu vou ter que parar Acelera, caiu quase Consegui passar Beleza, segunda fase completa Completou Muito fácil mesmo Até agora o joguinho está muito fácil Primeiro lugar, beleza Tá certo, bora para a próxima fase Agora são três participantes Bora lá, vamos ver Começou Foi Mano, parei Beleza Acelerou Nossa, ele vira a cabeça, velho E agora? Acelerou Parou Nossa, vou levar Quase Acelerou Beleza, consegui Nossa, consegui passar Boa demais Vamos subir aqui E completamos a fase maneirona Bora, mais uma fase Foi Agachou Me vira a cabeça, caraca Calma Foi, beleza O louco, velho Tem um pouquinho mais pra frente Consegui Acelerou Passou duas Parou Cuidado Foi, vamos passar todas Beleza Pulei Consegui E vamos vencer Novamente Mano, o que aconteceu aqui? O meu carinha tá diferente Olha isso É alguma fase especial Vamos lá Epic level Vamos lá Deixa eu leve de conseguir as moedinhas maneironas Que isso, velho Segura Ah não, tem que soltar Bateu Tem que bater bem no verdinho Foi Foi Ó, quando a flechinha chegar no meio Eu bato No meio foi Pulou E agora? No meio Vai Vai, 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 vai Caraca, de novo Foi Mais uma Fechou Consegui Agora é só subir aqui E completar o level maneirão Que legal, velho Consegui um carinha bombadão Consegui completar 530 moedas Eu vou tentar comprar alguma skin Deixa eu ver Olha lá Vai sortear Caraca Consegui uma skin Aqui eu compro a celebração E aqui vai vir em breve Vamos pegar mais uma Às vezes vem uma mais legal Tem a amarelona E tem essa Tá, gostei mais dessa Bora jogar mais uma partida 2, 1 Começou Que isso, velho Nossa E é ruim a visão Tá, tô na frente Passou Parou Passou Consegui chegar Beleza Parou Aceleiro Vou passar tudo Consegui De primeira Boa demais O negócio É tentar Ir bater no record Cada vez mais rápido Tá certo Os caras estão lá no começo E eu já finalizei a fase Agora o último lugar Foi eliminado E eu vou contra O segundo lugar Eu contra O segundo lugar Foi Um rápido Sem parar Calma Acelerou e foi Nossa, levei Não dá Não dá pra ir Sem parar Meu Deus, velho Vou perder do cara Nossa, mano Acho que ele perdeu Foi Passei Agora vou tentar Aquela cagada De tentar Tudo conseguir Boa Finalizei com meu carinha Carecão Olha isso Carecão, velho Começou Nossa, levei Calma Para Acelera Foi, 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 foi Abaixou É bem parecida Com uma fase Do primeiro Do primeiro nível Foi Parou Dá pra ter atravessado Acelerou e foi Muito fácil Muito fácil Muito fácil demais Fácil demais Essas fases Eliminei um Agora vamos contra O segundo lugar Foi Vamos bater recorde Vamos correndo Foi Eu paro agora E quando levantar Eu vou passar Todas Daria, daria Eu vou passar todas Mas eu parei Não tive coragem Beleza Finalizei Eu quero ver As fases difíceis Porque essas fases Estão muito fácil Não se esqueçam De deixar o like E se inscrever no canal E ativar o sininho De notificações Bora pra próxima fase Bem parecida Parou Foi Corre, corre, corre Pegou E Ufa Calma Não Nossa Ele vai ganhar de mim Fiquei pela primeira vez Em segundo lugar Quem diria Velho Beleza Mas eu não sou eliminado Porque eu fiquei em segundo lugar Agora eu tenho que ganhar Esse cara ficou em primeiro Vamos lá Eu tenho a obrigação De ganhar Do Gucilibum Rapaz Consegui de primeira Boa E Passei Ah Mole Ele chegou bem em seguida Eliminado Beleza E se Vamos para o Epic Level Velho Esse é o mais legal É o mesmo Por que é o mesmo Ah não Não é o mesmo Ó Tem que bater Bem no meinho Ó Errei Ó lá Errei Besta Como eu errei Eu perdi algumas moedas Ó E tá meio rápido Parece que tá mais rápido Que da outra partida Tem que bater Bem no meio Verdinho né Bem no meio Bem no meio Bem no meio Bem no meio E Só segurar agora E finalizar Com mais 190 moedas Beleza Foi lá Começou Parou Ih Eles passaram O que que é isso Nossa Vamos lá Passou Consegui Boa demais Caraca Achei que Nossa Nossa foi longo Consegui Foi muito disputar Tá ficando Cada vez mais difícil Você lembra que os primeiros Leves Era fácil Agora É difícil Certo Vamos sortear Mais uma skin Manerona Nossa Olha que legal Do esqueleto Vou jogar com ela Muito legal E parece que é bem difícil A próxima fase Eu contra o Alex E o Neip 3, 2, 1 Começou O que que eu faço Nossa O que que eu faço Nossa Consegui E agora E agora Nossa É difícil Nossa Cara Foi Parou Acelerou Parou Acelerou Velho As fases vão ficando cada vez mais divertidas Legal Olha a minha skin Que maneirona Velho Foi lá Vamos de primeira Vamos conseguir de primeira Bem rapidão Parou bem aqui Agora Eu acelero E parou Aqui daria Nossa Demorei muito Velho Demorei muito Parou Foi Foi Consegui Boa demais Finalizei Mano Que legal E a minha skin É a mais massa De todas Vamos para o level 9 Level 9 Eu Me E Trina Nossa Ele é grandão Ele é gigante E agora Foi Passei Boa Nossa Levei Na cabeça Foi 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 Corre 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 Nossa Por muito No começo Eu estava achando Que esse joguinho Ia ficar Bem chatão Ia ser chato Ia ser A mesma coisa O tempo todo Mas não Pelo jeito É muito divertido Estou gostando Essa Good Job Games Não decepciona Velho Última partida Vamos lá Parou Acelerou Agora foi Correu 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 Nossa Senhora Vou ter que correr Muito rápido Foi pego no peito final Agora lascou Velho Ele vai ganhar de mim Me lasquei Velho Me lasquei A gente tem que perder Uma hora Foi lá Vamos ter que ganhar agora Passei de primeira Passei de primeira Eu vou levar Velho É melhor eu parar Porque eu ia perder no final Então eu paro E vou já E vou já Eu tenho chão doce Ele vai ganhar Caraca O cara vai ganhar de mim O Homem-Aranha Ganhou de mim Fica em segundo A próxima Eu fico em primeiro Minha skin é mais massa Que a tua Ou não Porque o cara Que é da Homem-Aranha Maneirão Agora é tudo Ou Nossa Eu perdi Meu Deus do céu É só correr Eu vou ganhar Agora eu consegui Boa Demais Vou conseguir Eu estou vendo Que está ficando difícil As fases Então não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho De notificações E o seguinte Antes de eu jogar A última fase A Epic Level Vocês Quem assistiu O vídeo até aqui Vai comentar aqui embaixo Nos comentários Para eu deixar um coraçãozinho Para eu responder As perguntas Que vocês deixarem Comenta aí embaixo Nos comentários Maneirão Maneirão Porque esse joguinho É muito maneirão Epic Level Vamos ver quantas moedas Eu vou conseguir ganhar Parou Nossa Foi Foi Acertei Errei Velho Eu tinha acertado Foi 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 Errei Não pode Tem que ser Concentração mesmo E vamos Finalizar Com 205 Coedas Bem legal Mesmo Massa Demais Joguinho Maneirão Então Seguinte Galera Vou aqui Sortear Mais uma Skin Maneirona Para mim Olha Que legal Que skin Maneirona Então Seguinte Se você gostou Do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho De notificações E espere Que vai vir Uma série Desse joguinho Maneirão Aqui no canal Muito obrigado Por assistir Aquele abraço Valeu Tchau